Deixa eu ver se pelo menos o controle eu arrumei, véi Ah, ele dá carrinho Peraí Acho que eu não mudei Por que ele não tá correndo, mano? A tabela tá atualizada? Por que ele não tá correndo, mano? Não é o RB, o RT que corre? Deixa eu ver Ele tá correndo aqui? Tá, não tá? Ele tá correndo, véi É Mano, esse cara é rápido pra porra, véi Ah, eu mudei o carrinho O carrinho pra mim Era na bolinha, véi Caralho, véi Mas por que, cara? Mas A alternativa Não merece Mano, e o passe, véi Tá diferente, né? Tem assistência de passas Agora o carrinho aqui, né? Beleza Isso que eu acertei Olha, o que que é isso, amigo? Rolaço Não, eu sei, Felipe Por exemplo, ó A marcação que eu faço Olha que balão feio, mano Por que que ele dá Deixa eu ver aqui o negócio Tem que apertar duas vezes? Olha isso, mano Ele chuta tão alto assim Que físico horrível do FIFA, mano Olha isso Por que que ele chuta? Alguém sabe, mano? Olha isso Que coisa nojenta, velho Ah, ele chutou Não, feio demais Esse lançamento, véi Ah, ó, mano Tá de novo o controle Bolinha chuta Eu mudei isso, cara Que preguiça, velho Esse negócio de controle, mano Dá vontade de parar de jogar, véi Vou adaptar pro Tarkov Sério Tá, beleza Ele tá dando o bote com o quadrado Com a Pra mim onde é o quadrado Que que é esse goleiro, véi Deixa eu virar o jogo Ah, agora melhorou, véi Olha que coisa bonita Que tapa bonito Agora sim Ó, uma fatiada Beleza, ali É isso, beleza Por que que tava daquele jeito? Ih Opa Opa Cara, que preguiça Devia tá apertando Pra chutar antes do meio de campo Por isso tá Ah, é verdade, Renan Verdade, verdade, verdade Ele tava bugado Oh, que bom, velho Eu falei, não é possível Que a física do bagulho tá acima Dá até tristeza, véi Pode mandar na área Dali Eles tocam a bola Tenta no espaço A defesa fechada Ó Vamos ter arremesso Quase um esferdeu por ali Cruzamento Só que não Defesa tranquila Parecia bom Cruzamento Ih, rapaz Ó o contra-ataque, amigo Olha o Fortaleza Pênalti Caralho, nada O cara nem fez nada, né Melhorou, vai Não é não Olha o goleiro Você viu a análise, Felipe Olha, tem um canal de games nosso Game of Hood Fizeram uma análise do eFootball Meu Deus Meu querido Meu querido Meu querido Pedido, né Deixa eu chutar o jogo, filho da puta Quanto dá a Fortaleza e o Guilherme? Interceptado Era bom o lance Zero a zero Não, cara Passa aqui Como é que cruza rasteiro? Pode vir para a cruzada Para diminuir a atenção Ah, velho Ah, pode ir Vamos ver Alô Alô Rude Landute Você não ouve, Rude Rude Alô Alô Vai ter briga Vai ter briga Vai ter briga Pode ser o Casão Pode ser o Caio Ribeiro Pode ser qualquer pessoa